Fala rapaziada, mais um vídeozão brabo de Clash Royale aqui pro canal, toda segunda e quarta sexta tem conteúdo de Clash E se você curte, não esquece também de curtir esse vídeo e se inscrever pra acompanhar sempre Hoje rapaziada, eu vou trazer 3 decks usando o Morteiro Evoluído Se você joga de Morteiro, comenta aqui embaixo E já comenta também qual é a próxima carta que eu vou trazer no próximo vídeo O primeiro deck em questão é esse deck de Morteiro com Recrutas Reais Evoluídos Obviamente você vai dar prioridade pra usar o Morteiro Junto com o Exército de Esqueletos, Porcos Reais, Prequeno Príncipe, Venenão, Bruxa Mãe e Vácuo 4.1 de Elixir e bora que bora ver se ele também é muito bom Primeira partida aqui contra o Xinglings Vamos dar aquele boa sorte e falsidade pra ele, Goblinzinho Tenebroso Ah, o cara é troll, mano Ah, poxa Só porque eu queria testar aqui já Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tem, tem Vamos na calma aqui, ó, os recrutinhos reais Vamos tacar aqui o Pequeno Príncipe e GG Bom, agora sim contra o Marco Vamos mandar aquele boa sorte pra ele E os Goblinzinhos Tenebroso E vamos ver qual é Vamos ver Pequeno Príncipe já Vamos ciclar aqui o Recrutas Reais de Maluco Pequeno Príncipe é só a gente tomar um certo cuidado, né Um poderzinho que é chato pra caraca Aqui é venenão Gastou ali o poder, não vi muita necessidade não Ok, a gente tomou uma pancada ali no Pequeno Príncipe Tranquilo, ó Ah, mentira, mano Que isso, como assim que grudou Ah, que isso O cara, ah Pô, é Uma vacilação, mano Bom, o exército aqui pra, né Dar aquela segurada Mas, pô, como é que focou no Pequeno Príncipe, mano Pô, nem faz muito sentido Ah, tudo bem Tranquilo, é daqui de Morteiro também, né A gente ainda não conseguiu tacar Ainda não tivemos oportunidade Vou evitar por enquanto um pouquinho Porque saco a mer, né Bom É vácuo no Na torre ali Veneno Bom, ele já gastou veneno na Bruxa Mãe Tranquilo Se ele gastar o Morteiro é veneno É vácuo Pequeno Príncipe aqui Imaginei que ele fosse tacar Ó o dano lá na torre Nossa Mano, os recrutas dão um dano legal, tá É um dano doído Eu acho que ele vai gastar os Goblins, né Então Ou Cavaleiro Não precisava do poder Mas tudo bem Acabei tacando Nossa, foi pra torre, mano O Guardião foi pra torre Loucura Bom, vamos ciclar o Morteiro aqui, né Acho que ele nem sabia que eu tinha Gastou veneno De boa Tranquilo Já que ele gastou veneno Agora a gente tem a Bruxa Mãe Gente, cara Levamos a torre ali Praticamente sem gastar o O Morteiro E ok Ai, não deu tempo Droga Vamos gastar esse veneno aqui Nossa, o Goblinzinho ficou vivo Que trauma Mas tá bom A gente tomou muito dano Mas agora eu quero ver Meu parceiro Acho que tu gastou Muita Elixir, hein Não sei se tu percebeu ou não Mas É Morteirinho aqui Com o Bruxa Mãe Tranquilo Porquinhos Vamos tacar mais porcos agora Vamos tacar esse veneno aqui Nossa, que veneno bom, hein Esse veneno aqui é God Olha o dano Nossa, aquela torre Ele já era Torre já era Porque no príncipe dele Também já foi E parceiro GG Nossa, na medida A medida no timing perfeito Só esperar o momento exato Segura partida aqui Com esse deck bait De morteiro Com morcegos evoluídos Junto com patifos Bola de fogo Exército de esqueletos Reisão esqueleto Barril de esqueletos E Goblin com dardo 3.5 de Elixir E vamos ver Esse deck também é muito bom Contra o Alisson XX Boa sorte, falsa Goblinzinho Tenebroso Tenebroso Vamos já ciclar Os morcegos Pirro técnica Vão de bola de fogo Aqui de malu Como quem não quer nada Eu quero saber de nada Toma ali bola de fogo E vá O que ele vai ter Valkyreti Tá Mano, vou de morteiro Aqui pro outro lado De maluco Só pra ver Como que ele vai defender Morcego Vai tomar Duas pedradas Acho que é duas Porque minha torre Levou ali, né Praticamente Aqui eu vou tá Vou fazer essa defesa Aqui, né Que É aulas Morceguinho aqui Ajudando a torre Beleza Não tomamos nenhum dano Tranquilo Deckbait, né É bem roubado Bom, pirro técnica ali De novo A gente faz a mesma coisa Bola de fogo na cara Pirro técnica Atrapalha a nossa vida Então Não vamos dar mole Morteiro Goblin com um dardo Aqui Acho que tem um zap ali Que eu não entendi muito não Bom Iria bater na minha torre, né Então Foi bom eu ter tacado isso aqui Ele vai tacar a Valkyrie No meio de tudo Já é de se esperar Conheço, né Acho que a minha torre leva Cara Eu vou Vou acreditar na minha torre Tá Aqui já Não posso acreditar na minha torre não Então Morceguinhos aqui Fazendo a boa E ok Bom Vou deixar os morcegos Já não vou Vou me preocupar muito não Vai dar um hitzinho ali O morceguinho E tranquilo Vamos de reis A um esqueleto aqui Na calma Bom Gastou os morcegos ali Avulsos A gente tem Patife Vamos tacar Esse morteirão aqui E tranquilo Bola de fogo aqui Estouramos o mago O morteiro segue batendo Coisa boa Ok Vamos de reisão aqui Os morcegos ali Fazendo a boa pra mim E tranquilo Bom Os patifes levaram Os patifes vão garantir Aquele mago Se aquele mago Bate na minha torre Ele ia ficar puto Bom Infelizmente grudou Pira técnica É Tranquilo Goblin com o dardo Cara Eu vou de patifes aqui Pra fazer essa defesa Vamos de reisão Pra juntar as alminhas E cara Vamos de morteiro Se tacar alguma coisa O mago Por exemplo É bola de fogo Bom Não esse mago Ó o goblin com o dardo E aqui é GG GG rapaz O morteiro grudou O goblin com o dardo grudou Grudou tudo Enquanto isso Ele tava tacando Tudo juntinho ali O mago E a pirotécnica Tentando salvar E não adiantou de nada Um pouco parecido Com o último deck Esse deck aqui De morteiro Com o cavaleiro evoluído Junto com morcegos E também os esqueletinhos Veneno Piqueno príncipe Tronco E mineiro 2.8 de elixir Um deck bem rápido E vamos ver Se ele também É tão bom assim Partida contra o El Pajaromin Caraca Mas qual o nome do cara Boa sorte Falso Goblinzinho Tenebroso Que isso Vamos mandar aqui O cavaleiro recuado Bom Torre comum Me agrada Porém Eu acho que é um deck De x-bestos Esse pau Deck x-bestos É meio troll Vamos ciclar esse tronco Aqui nessa Hum Eu acho que é um deck De x-bestos Ou se for Vamos ciclar esse morteiro Aqui Caraca Tenho quase certeza Que é um deck x-bestos Bola de fogo Tá Vamos Vamos fazer Essa maldade aqui Vai O que ele vai atacar Cara É um deck x-bestos Que droga Mano Olha os decks A gente pega Agora ele vai atacar X-bestos aqui Ou não Morteirinha aqui Cavaleiro Tá Dex x-bestos Ah Grudou lá Caraca Que troll Bom Morteiro bateu Pelo menos Tá Acho que dá pra gente Fazer um negocinho Aqui Esse pequeno piso Ficasse vivo Ia ser lindo Mas óbvio Que não ia ficar vivo É Tentei esse Esse morteiro aqui Mas esse morteiro aqui Não vai pegar não Mas tá bom Ele não vai Tentar nada agora Vamos tentar aqui De novo Um morteiro evoluído Agora Ele vai atacar Cavaleiro de novo Mesmo de posição Veneninha Ok Já era de se esperar Caralho Ficou vivo Aqui Obrigado E cara Vou fazer isso aqui Uh Grudou Uh Grudou legal E dá dano Olha a coisa boa Veneno 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 Mais um hit Mais um Mais um Demorou muito Pra morrer Mas tá bom Quanto dano Que a gente causou Coisa boa Ok Vamos aqui Na calma Já ficar vivo Né Veneno 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 Sem medo Sem medo Que a gente tá Aqui né Preocupado Agora ele vai atacar De novo Ok Já era de se esperar Isso aqui E cara Eu vou na base Do veneno Vou na base Do veneno Aqui Tá maluco Isso aqui já era Aqui já era Não tem nem o que fazer Mandar até Que o galinace Daqui pra ele É na base Do veneno Esse aqui Troncada GG Coisa linda Bater ali Já era Mas vai acabar Vai acabar Vai acabar E é veneno Coisa boa Coisa boa Tá maluco Agora manda galinace Tá de x-beja Pode reclamar de nada Pode reclamar de nada E é isso E é isso E é isso rapaziada Espero que você tenha Curtido o vídeo de hoje Se você curtiu Não esquece do likezão E se inscrever aqui no canal Pra acompanhar sempre Esse conteúdo top Que eu trago pra vocês Até o próximo vídeo Tá com isso Tchau